Oi gente, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês, eu tô aqui com açúcar no olho, porque eu não sei, ai tá ardendo muito, e hoje quem está na cozinha, quem está na cozinha, nossa, meu irmão tá ardendo muito, e olha, a pessoa está fazendo, está fazendo o que, amor? Oi amor, está fazendo o que? Vou fazer pastel, vou fazer pastel, vou fazer pastel, eu vou filmar pra vocês, gente, vai ser um vlog bem rapidinho, nossa, meu olho, vai ser um vlog bem rapidinho, tá, porque eu só queria mesmo mostrar pra vocês isso, porque isso acontece raramente, então. Nossa, meu olho tá ardendo muito, essa cebola que ficou perto, e aí o que acontece, aí, ai, eu vou mostrando pra vocês, tá, vou mostrar pra vocês, a pessoinha aqui fazendo o pastel, até daqui a pouco. Então, gente, é, tá com vergonha de falar, mas aí ele picou aqui a verdurinha, aí aqui, é, como é a não, viu? Presunto e queijo, ó, e a massa tá aqui, ó, um plastinho por baixo, como vocês podem ver, e agora ele vai fazer os pastéis, e quando tiver pronto eu mostro pra vocês. É super simples, é só você pegar a de verdurinha que você tem em casa, aplicar, e dá super certo. Essa massa também, ela é bem conta, então, tipo, dá pra você fazer um jantar diferente, até daqui a pouco. Então, gente, ó, pastel, como ficou. É super simples de fazer, gente, como vocês viram, depois é só colocar no óleo quente, e pronto, a gente vai comer agora. Amor, o que você achou de fazer o pastel, não é fácil? É fácil. Não é fácil, então pronto, gente, agora a gente vai comer, e é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau!